Olá, pessoas do bem, bem-vindos ao canal Andréia, apaixonada por animais. Pessoal, nós estamos agora, nesse exato momento, no Rio Grande do Norte. Saímos lá da Paraíba, viemos de carro, né? E estamos aqui, exatamente na Praia do Amor, em Pico. Pessoal, aqui é um lugar paradisíaco, tá? Depois eu vou filmar pra vocês lá de cima. Esse episódio é tudo lá de cima, tá? A gente tem que deixar o carro lá, lá em cima. Então, é um lugar super paradisíaco, muito famoso, né? Sempre eu queria falar de Pico, 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 Pico. Mas nunca tive a oportunidade de estar aqui. Então, mostrando pra vocês só um pouquinho, tá? Tá aqui na parte de baixo. Depois eu vou mostrar pra vocês lá de cima. Pipa, lado alto. Olha a escadaria que tem aqui, gente. Não sei, vou dar uma olhada nessa. Olha lá. O sol, assim, o sol tá... Ele vem, ele vai, ele ainda não fixou, não. Mas são sete, nem oito horas da manhã são. Saímos lá de João Pessoa, cinco e quinze. E chegamos aqui por volta de umas sete e meia. Mais rapidinho, né? Dois horas e pouquinho. Tinha que ficar viando numa velocidade boa. Não corremos, viando numa velocidade super firme. E fizemos em dois horas e vinte minutos. Então, isso aqui é um pouquinho da Praia do Amor em Pipa, Rio Grande do Norte. Pessoal aí com a gente que eu vou trazer a imagem sensacional pra vocês. Se inscreve no canal, compartilha. E siga a gente no Facebook e no Instagram do canal. E siga a gente no Facebook e no Instagram do canal.